Fortaleza Fortaleza Tua vida sempre foi um arco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua torna valente é sensacional Salve o tricolor de aço Soberbo Tua fibra representa o orde Innovativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba um sincero Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Fortaleza Tua vida igual em tradição Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido idolatrado Está sempre guardado dentro do meu coração Soberbo Tua fibra representa o orde Innovativa, guerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba a luz de céu Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Com os cantos Tua fibra Com os cantos Vem Com os cantos Com os cantos Com as cantos Com as cantos Obrigado.